Já recorreu essa bola, quem sabe agora vem cruzamento perigoso com a equipe do Flamengo. Vai tentar na pedalada, olhou, tá a marcação, ele cortou por dentro, vem derivando mais pelo meio. Chegou ali próximo à meia-lua da grande área. O jogador carregou, deixou pra Cléo, pode arriscar dali, clareou, pra lá, pra cá, limpou, vai bater, bateu pro canto! Gol do Flamengo! Cléo botou profundo no marmante, chegou aos 35 minutos, botou profundo no marmante, abre o marcador. O Cléo do Flamengo em cima do Minkas, é de Augusto Pestana. Ele foi sozinho driblando, meio, defesa do time do Minkas, e aí olhou o cantinho e não deu. Não teve chances o goleiro Cristiano. E a jogada começou pelo lado direito, Olavo Vieira com o Tele, que tocou na meia para o Cléo. O Cléo se livrou do primeiro, se livrou do segundo e se livrou do terceiro. Abriu espaço pra perna direita, ele bateu, rasante, no canto direito do goleiro Cristiano. 1 a 0, o Cléo está inaugurando o marcador aqui no 19, Alessandro. É, boa jogada do Thiago Ventes pelo lado direito, que me parece ser um dos destaques dessa partida, porque é um lateral direito da equipe do Flamengo de Vila Santo Antônio, que tem uma boa qualidade de apoio e me parece ser um jogador muito jovem. Ele parece ser aqueles jogadores, assim, de 19, 20 anos no máximo. Uma boa e grata surpresa que a gente está vendo aqui hoje à noite, no 19 de outubro, o Thiago Ventes. Fez toda a jogada, ela ficou afeição pro jogador Cléo. Ele driblou e conseguiu com o último desvio da defesa da equipe do Incas, que deixou espaço para o atacante da equipe do Flamengo poder, então, concluir a gol.